Olá, agora quero mostrar para você como é que o aluno vê a webconferência uma vez que ele entra dentro de uma sala de webconferência, tá certo? Entrando no recurso, existe aqui esse botão entrar na sessão, você vê que o aluno ele já vê que existe um moderador na sala, ou seja, ele vê que alguém já está na sala, então vou aqui entrar com o aluno, tá certo? Enquanto ele carrega, pode ser que peça para usar o plugin do flash, pode ser que peça algumas coisas, aqui vou habilitar o meu microfone, ele vai fazer um teste, o aluno também deve fazer isso, caso o aluno não se ouça, ele tem que habilitar, você vê que eu entrei como João Berilo aqui, é o aluno de teste que a gente tem, bom, aí você vê que uma vez que o aluno está na sala, ele tem acesso a algumas coisas, nota compartilhada, que é basicamente anotações que todos podem fazer juntos, ele tem acesso ao chat, que ele pode conversar e dar um oi, por exemplo, alguém pode respondê-lo, então, o João deu oi, falou aqui, conversar aqui, oi, e aí, Juliana respondeu dizendo, olá, tá vendo? Se houver algum vídeo sendo transmitido, vai ser aqui nessa janela de vídeos, e a apresentação que está sendo feita aqui no meio, vai ser feita com o aluno, então aqui, por exemplo, você vê que passou a página, outra página, quem está coordenando pode escrever na apresentação, e o aluno aqui, ele vai ouvindo a apresentação que está sendo feita, e participando, caso seja aberto o microfone, você vê que o microfone aqui está aberto para mim, esse símbolo do microfone meio esfumaçadinho, é quando ele está aberto para mim, o moderador ou o apresentador, eles podem fechar também o microfone, para não causar barulho desnecessário, quando eles clicam lá no ícone do microfone de cada participante, o microfone fecha, e aí, quando está esse ícone aqui do microfone fechado, eu não consigo falar, tá certo? Então, agora, por exemplo, está ativo, e uma vez que a pessoa clica, ele fica fechado, o meu som não sai para os outros participantes, essa é uma maneira de fazer com que os alunos interajam com os tutores, os moderadores e o apresentador, durante apresentações, habilitar o microfone, você vê que a apresentação aqui vai acontecendo, e você vai acompanhando o que a outra pessoa está falando, o apresentador.